A ONG de Defesa dos Direitos Humanos, Al-Hraq, afirmou nesta segunda-feira que autoridades israelenses espionaram ativistas palestinos usando o software Pegasus. A organização reuniu 75 celulares de membros de seis ONGs acusadas pelo governo israelense de ter ligações com uma entidade terrorista para verificar se foram infectados com o Pegasus. A confirmação veio após a Frontline Defenders divulgar um relatório informando que seis smartphones entregues para averiguação foram infiltrados com o software. Como instituições definidas como alvos, expressamos nossos medos e preocupação com a existência de uma ligação entre a descoberta do processo de espionagem sobre as instituições e a recente designação de seis organizações palestinas pelas autoridades de ocupação como organizações terroristas, porque o anúncio coincidiu com a descoberta da operação de espionagem. Entre os aparelhos espionados estão o de Salah Hammouri, um advogado franco-palestino da ONG Adamir. Você sabe que quando o sistema Pegasus está no telefone, ele é totalmente monitorado. Podem ouvir chamadas, abrir as câmeras, o microfone, o telefone não é mais seu. Recentemente, Israel retirou o status de residente permanente em Jerusalém de Hammouri, abrindo caminho para sua deportação. O mesmo procedimento foi feito com o diretor da Fundação Bissan, o americano Ubay Al-Aboud. Ao serem consultadas, as autoridades israelenses se recusaram a comentar o assunto no momento.